Então, antes de tudo, não é preciso deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e é claro, se não é isso, se inscreva agora e ative os sininhos. O Laboratório José Amaro deseja um Natal e um Ano Novo de Sonhos para você e sua família. E lembre-se, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo tempo. O ano não vai ser novo se você for o mesmo. E que venham novos sorrisos, novas histórias e novas pessoas. Espere menos, pense menos e haja mais. Um grande erro das pessoas que desejam mudar os seus comportamentos é esperar a vontade de mudar chegar e só então efetivamente agir. As nossas vontades, elas costumam ser referentes a recompensas presentes. No entanto, as grandes mudanças da vida, elas dificilmente trazem recompensas que são imediatas. Se você deseja mudar, não espere a vontade chegar. Porque se você, por exemplo, esperar a vontade para você levantar do sofá e se exercitar, provavelmente você vai entrar no auto-engano de prometer que você começa na semana que vem. Luta contra a sua vontade de permanecer da forma como você está. Porque na verdade essa é uma característica humana. Nós tendemos a ser preguiçosos, a conservar energia e mudar a gasta de energia. O primeiro passo, ele tem que ser curto, porém firme. E dê então um segundo e um terceiro. E depois de um tempo você talvez perceba que a sua vida efetivamente começou a mudar. A vida não vai se revolucionar do dia para a noite. A mudança, ela varia. Ela varia de indivíduo para indivíduo. Ela varia de hábito para hábito. Ela não tem uma fórmula específica aplicável a todos os seres humanos para que você atinja os seus objetivos comportamentais. Mais uma certeza eu posso te dar. Se você levantar da cadeira e der o primeiro passo, se esse passo ele for firme, e se você continuar um passo de cada vez, certamente a sua vida vai mudar. Espere menos, pense menos e haja mais. Muitas felicidades, Carangola! Caramba, Carangola! Como eu gosto de você! Peraí, peraí! Calma, calma! Não sei ainda não! Você gostou? Então se liga! Dá um like nesse vídeo! Tchau! 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 All the way O